Eu espero a minha mãe, pra minha mãe me colocar pra trabalhar também, porque eu gosto de ajudar. Quem acordou aqui? Hein? É minha filhota? É minha filhotinha? A dela estava dormindo e você me incomodou. Oi, 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 bom dia! Estamos aqui no meio da madrugada, são duas e quinze da manhã e finalmente eu vou conseguir gravar o vídeo do Quarta Séries, que vai acabar virando Quinta Séries, né? Eu vou gravar já, tava tudo concluído, era pra eu ter começado antes. Hoje eu só vim matar a curiosidade de vocês de como é o estúdio e como é toda essa preparação. Estúdio de pijama. Não é possível não ter um espelho por aqui, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que fica tudo, né? Como eu armazeno tudo e como é trabalhoso montar tudo depois, tá, gente? Porque vocês vão ver uma coisa parcialmente organizada e depois vocês vão ver o caos completo. Seria mais ou menos isso, tá bom? E aí tem a gravação, aí tem a montagem e tem tudo. Eu vou aproveitar o silêncio da madrugada. Cadê o elástico? Cadê o elástico? Tem que procurar o elástico. Então se inscreve nesse canal, por favor. Ah, se inscreve nesse canal que é de graça. E aí vocês conseguem assistir as cenas mais bizarras de uma pessoa que vive de pijama, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é esse estúdio, tá? Como esse estúdio é e como ficaram as estantes. As brancas vocês sabem que estão lá na sala, faço bastante vídeo na sala. E vocês já sabem mais ou menos como é que fica e perguntaram se eu dei fim, né? Nas estantes. Mas de forma nenhuma, elas estão todas aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, essa é a estante preta, tá? Estante preta. Ali em cima tem algumas coisinhas, tá? E ela vai até o chão. O cenário antigo era essa estante aqui, junto com essa estante aqui. Então ela dava um fundo, né, um pouco maior. Esse aqui foi o quadro que a Ivana, uma amiga muito querida aqui, ela me deu de presente, assim, super me representa. E aqui é o meu quadro do Hannibal, que tá escondidinho aqui, mas eu amo de paixão. Aqui tá uma baguncinha porque eu limpei, então tá aqui o cooler do, né, do notebook. E o meu lenço ainda tá aqui porque tava no meu pescoço, a minha almofada que normalmente coloco aqui. E aqui é o cenário do canal. Então, ó, pra vocês terem uma ideia. Quando vocês olham, assim, a lateralzinha, vocês sabem que é porque é pequeno, tá? Que é bem pequenininho, parece grande, mas não é. O chão é só isso aqui, gente, tá? Aqui já é a porta, tá vendo? Então, é bem longe. Aí muita gente vai falar, mas a sua softbox, ela não tem aquela proteção quadrada? Não, ela não tem. Eu prefiro usar assim, porque assim eu uso menos lâmpada e eu consigo, né, fazer um trabalho melhor. E aqui a minha câmera, prazer, esse é o Jack e prazer, esse aqui é o Penny, tá? O Penny é um funko, tá? Então, aqui tem a minha caveirinha, que eu adoro essa caveirinha, quero ter uma coleção dessas caveirinhas aqui. E acho que uma coisa que eu gosto muito, que é a minha maçã, que tá sempre no meu canal. Enfim, muitas coisas. Aqui é uma cortina que normalmente eu fecho pra eliminar, às vezes, algum ruído de fora, essas coisas. E é isso, gente. Aí o que vai acontecer? Tá vendo essa mesa aqui? É a mesa do outro apartamento, essa mesa eu tinha no outro apartamento. Então, essa mesa aqui, eu coloco, eu posiciono mais ou menos nessa direção aqui, ó. E aí, essas coisas que estão no fundo vão pra frente e eu preciso posicionar a luz pra que elas fiquem longe o suficiente pra vocês conseguirem, enfim, né, não ficar com a luz estourada. Porém, aqui, como as paredes são brancas, eu não consigo, muitas vezes assim, a luz acaba ficando um pouco forte. E aqui em cima, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, porque as meninas amam, tá? A Zizi e a Ravena, elas são muito grudadas. Apesar do Pou ser um bebê e o Pou viver colado comigo, as meninas, elas são muito grudadas. Então, elas não saem daqui. Vou mostrar pra vocês, bebês, como que é a situação aqui, tá bom? Estante, tá? Estante, estante. E aqui em cima tem um cobertor. Quem está dormindo aí? Ó, Zizi e Ravena. Oh, não. Meu Deus, eu sou a Ravena. Eu sou a Ravena. Raveninha. Raveninha. Eu espero a minha mãe, pra minha mãe me colocar pra trabalhar também, porque eu gosto de ajudar. Quem acordou aqui? Hein? É minha filhota? É minha filhotinha? A parela estava dormindo e você me incomodou. Então, elas ficam assim, né? E aí, todas as vezes que eu vou gravar, eu preciso tirá-las, porque senão, gente, só que vira uma baderna, vira uma bagunça, que vocês não têm noção. É muito fio. E eles ficam doidos com fio, principalmente o circuito, por isso, tá? O nome, né? Na verdade, o circuito não ia se chamar circuito, ele tinha um nome. Só que, desde pequeno, ele não podia ver fio, ele vivia enroscado em fio. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino parece um circuito eletrônico. E aí, ficou o circuito. Entende? Circuito é o, né? É o meu filho mais conhecido aqui da internet, porque ele gosta de participar de todos os vlogs. Porque, afinal de contas, ele nasceu para brilhar. Ele acha que ele é o melhor youtuber dessa plataforma. E, sinceramente, eu concordo. Tá? Agora, eu vou me arrumar para poder fazer o Quarta Séries. E vou escolher alguma coisa para eu vestir, porque tá meio quente, meio frio. O vento tá quente, o ar tá frio. Tá meio estranho esse tempo. E depois eu volto aqui para falar com vocês, tá bom? Bom, não sei se eu escolho uma blusa de frio ou uma blusa meia estação. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não uso essa aqui. Eu acho que eu vou por essa. Eu acho que eu vou por essa aqui, essa xadrezinha aqui. Porque acho que eu não usei essa xadrezinha ainda. Ou se eu usei, usei uma vez só. Porque nunca tá frio o suficiente, nem calor o suficiente. E hoje eu acho que tá uma meia estação legal. Então, aqui como é tudo muito extremo, 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 essa meia estação tá legal. Então, eu vou colocar essa meia estação. E a minha maquiagem, eu vou fazer uma maquiagem básica, uma maquiagem simples. Só olha esse costinho sério. Então, ele tá dormindo lá na sala, né? Deixa o meu marido dormir. E aí, eu vou começar a fazer essas coisas. Agora, eu vou me arrumar, tá? E aí, depois eu vou gravar. É um processo demorado. Me arrumar, normalmente, demora aí uns 15 minutos. Mas, gravar é bem longo, o vídeo é longo, tá? E também é um vídeo pedido por vocês, né? É uma série pedida por vocês. Pronto, já me vesti pouquíssimos minutos depois, tá? E vocês vão achar essa maquiagem hiper forte. Fora que a gente tá aqui em um ambiente que as luzes não estão acesas. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. E as meninas decidiram que hoje... E as meninas decidiram que hoje... Elas vão participar da gravação, tá bom? Então, vocês tão vendo como a maquiagem, ela precisa ser forte? Deixa eu ver se eu acho uma luz melhor aqui. Ó. Ela precisa ser forte. Porque, senão, ela não aparece. Então, essa é a diferença que eu falo pra vocês. Da maquiagem que se usa normalmente com a maquiagem que se usa pra gravar. Se ela não for forte, ó. Ela não aparece. Eu vou apagar pra vocês verem. Ó. Mais uma luz acesa. Essas luzes, elas ficam... São duas, tá? Tem outra ali. Tá apagada. Mas, são dois desses na minha cara inteira, assim. Na minha face. Por isso que, às vezes, eu falo que cansa um pouco a vista, tá? E eu nunca consigo entrar num acordo com essa blusa. Porque ela não para. Eu tenho um pouco de problema com o que não para. Então, bom. Vou começar a gravar agora. Depois, a gente tira a maquiagem juntas. E começa a conversar, tá bom? Mas, é mais ou menos esses os bastidores. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo. Lembra como era, né? Então, tá. Vou mostrar agora. Fechado. Preparadinho. E a câmera. A luz. Aí, aqui. As crianças. E essa aqui. Eu vou apagar. Aí, eu apago a luz de cima. Pra poder acender a luz de baixo. Então, seria mais ou menos isso que acontece. E aí, eu também ajeito. Tudo que eu preciso ajeitar. Quando eu preciso. Eu enquadro a câmera. Que é pra eu poder ficar bem enquadrada. Então, olha. Daqui, ó. Com a luz acesa. Vocês já tem uma outra visão. Na maquiagem. Então, maquiagem também tem muito a ver com luz. E a luz que você vai ficar exposto. Vídeo gravado. Subi o vídeo. Tô aqui. Tô esperando agora, né. O senhor. O dono da plataforma. O dono de tudo, né. O meu patrão. Liberar o meu vídeo. Neste meio tempo. Meu marido acorda. Eu estou aqui, né. Com este computador. Tentando, né. Fazer alguma coisa. E quando as pessoas dizem, né. Que a gente não dorme. É no mesmo horário. Ou qualquer coisa assim. E que, de repente, a minha casa é um mundo de ninguém. Que não existe ninguém na minha casa. Que, de repente, eu sou uma pessoa que mora só. Fala isso. É verdade. Esse aqui é meu marido. Tá. Ele existe. Oi. Ele acabou de acordar, assim. É uma coisa que ele já está começando a se acostumar. Ele já está dando só esse oi. Para as pessoas saberem que ele existe. A minha voz irrita você, hein. Enquanto eu trabalho. Não. Sua voz é linda. Eu amo sua voz. Então. É isso. Tá. Que isso. É trabalhar junto, gente. Você batalha junto. Ele está acordando para a batalha dele agora. Eu vou continuar a minha batalha aqui. Querem saber também se a gente... Como é que é a nossa vida... Por que a gente não tem filho? Porque a gente não quer. Mas nem todo mundo... É uma opção. Mas nem todo mundo acha, né. Que é assim... Oxi. De repente eu sou só uma maluca que não se reproduz. Tem problema nenhum. Depois a gente fala sobre isso. Mas o Charles só estava dando esse bom dia, tá. Bom dia, pessoal. Eu existo. Agora eu vou. Eu habito esse mundo. Agora eu vou. Então agora eu vou fazer um pão de queijo. Enquanto o YouTube decide o que ele vai fazer com o meu vídeo. Então às oito horas o Charles começa a trabalhar. E aí a gente vai se encontrar provavelmente lá para as duas horas da tarde. Seria mais ou menos isso. Ou três. Ou quatro. Se eu estiver com muito sono. E TPM também. Tá bom? É isso. Bom, agora eu vou comer o meu pão de queijo. Eu vou ensinar para vocês, gente. Uma receita muito prática de pão de queijo caseiro. Tá? É muito simples de fazer essa receita. Você tira um saco de pão de queijo congelado do seu congelador. Como esse aqui. Aí você abre o saco. Tira a quantidade de pão de queijo que você quer. E coloca para assar. Esse pão de queijo aqui, nem falei. É forno de minas, tá? Ele é muito bom esse pão de queijo. É gostoso pra caramba. Assim, cresce razoavelmente. Não cresce muito não. Mas ele tem um gosto bem forte. É bem gostoso mesmo. Não veja lá. O Charles tá com tosse. Eita, Lilê. E essa tosse aí, hein? É. Né? Tá com tosse? Prontinho. Agora é aquele momento que a gente baixa aquele papo, né? Que a gente tava falando, né? Sobre filhos e sobre tudo mais. Gente, eu não tenho filhos, tá? E eu sei que isso é um assunto que incomoda muita gente. Comentam do meu casamento, se o meu casamento é feliz, se o meu casamento é infeliz. Por causa dos horários, né? Que a gente vive. Eu encontro o meu marido, tá? Eu encontro muito o meu marido, na verdade. E isso até é muito bom, sinceramente. Porque o que acontece? Às vezes você fica também colado, que nem a gente que trabalha aqui. Os dois. Os dois trabalham em casa. A gente quatro horas, né? Juntos. Eu tô aqui e tô terminando o meu trabalho. Oito e meia, começa com o meu marido. Ele tá indo aqui atrás, porque ele vai limpar a frente da casa, tá? Enquanto isso, eu tô com o pão de queijo assando. Eu vou comer, tá? O nosso almoço já tá pronto. Então, a gente vai almoçar e depois eu vou dormir. Mas normalmente não. Normalmente a gente pega o finalzinho da noite. A gente fica assistindo séries juntos. E aí, depois, quando ele dorme, ele vai descansar. Eu simplesmente vou fazer as minhas coisas. Vocês ouviram? A minha voz não irrita o meu marido. Que nem colocaram, ah, você fica falando pelo meio da casa. Você fica fazendo as suas coisas pelo meio da casa. Você não se preocupa com o seu marido, com o sono do seu marido. Com o que o seu marido vai... Gente, meu marido sabe que esse é meu trabalho. Assim como eu não entro no escritório dele quando ele tá trabalhando pra atrapalhar o dele. Vocês entendem? Mesmo que eu tô acordada, se eu vou assistir alguma coisa alto, por exemplo, Eu vou colocar um fone de ouvido. Porque ele trabalha com contas. Ele é contador. Ele trabalha com planilha, nota, com um monte de coisa. Eu sei que essas coisas atrapalham. Então, assim, é só você ter uma mentalidade, um mínimo, Mas um mínimo racional Pra pensar que se duas pessoas vivem juntas e bem, Por que que é você que vai arrumar problema pra elas? Será que não é você que tá precisando rever a sua vida? Será que não é você que tá precisando rever o porquê a sua voz pode ser insuportável pro seu marido? Porque a minha não é pro meu marido. Vocês entendem que, assim, eu não sou uma menina de 20 anos que acabei de casar. Eu tenho 34 anos, prazer, e o meu marido tem 40. Então, assim, eu nunca fui casada, ele nunca foi casado, Ele não tem filhos, eu também não tenho filhos nesse relacionamento, Nem em outro relacionamento, nós não temos filhos e gostamos de viver a nossa vida. Eu não vou dizer pra vocês que eu quero, como eu já disse antes, Eu não quero engravidar. Eu não quero, né, ter um filho biológico. É o meu, a minha vontade. Eu não tenho essa vontade. Isso não significa que eu não gosto de crianças, Ou que o meu marido não goste de crianças. Isso não significa que ele também tem que responder muitas pessoas no trabalho. Ele precisa responder as pessoas o porquê que ele não tem filhos, Quando vem as crianças, porque é o que acontece depois que você casa. Né, depois que você casa, aí começa aquela coisa, E aí, né, quando vem o bebê? Ou a mulher nunca pode ficar enjoada, Ou a mulher nunca pode passar mal. Eu vou explicar pra vocês, Só uma cena, assim. No sábado, eu comecei a ter, Fica ruim da pressão. E eu precisei ir ao hospital, Porque eu estava me sentindo muito mal. Comecei a sentir, além de muita dor de cabeça, Comecei a sentir uma falta de ar muito grande. Aí, fui no dia dos pais, né, Fui pra casa da minha mãe, Foi maravilhoso e tal. Só que quando, né, a gente tá perto, Tá com outras pessoas e tal, A minha pressão, ela, Acho que ela caiu. Quando a minha pressão, ela cai perto de outras pessoas, As pessoas não tem, A pressão caiu, Você ficou pálida, de repente, sabe? Aí você escuta assim, Nossa, você tá grávida. Você tá grávida, você tá grávida, Conta pra mim, vai, você tá grávida. As pessoas começam a achar que o seu rosto tá mais redondo, Ou que você tá diferente, Que o seu corpo tá diferente, E você tá com a pressão baixa, Mas tudo porque você não tem um bebê. Então, parece que a qualquer momento, Uma mulher que tenha um útero, Qualquer sintoma, Se ela enjoar, sabe? Se ela ficar doente, Se ela ficar com uma virose, Se ela começar a pôr os bofes pra fora, Ela tá grávida. E isso é um pensamento ruim, Porque o que acontece? E se você é uma pessoa que não fez a opção, De não ter filhos? Você não fez essa opção, Você só não consegue engravidar. Seja pra pensar que, de repente, Essa tua frase vai ferir essa pessoa, Porque essa pessoa vai virar pra você, E vai falar, não, eu não tô grávida, Eu não posso ter filho, Sei lá, sou estéreo, Eu não posso ter filho. Então, assim, Eu vejo todo mundo tomar cuidado, Com cada coisa, Com cada coisa, E coisas que, de fato, São importantes, As pessoas não prestam atenção. Eu vi lá, No último vídeo, Os comentários, Se você pretende adotar um filho, Entra na fila. Era justamente disso, Que eu tava falando, Naquele dia. Quando eu falei, Que eu entendi as pessoas, Que adotavam fora do país. Porque eu conheço pessoas, Que adotaram, Criaram por um tempo, E depois a família reivindicou. A família quis de volta. Ah, mas isso não pode acontecer. Depende. Entendeu? Depende. Então, eu tenho vontade, De adotar uma criança. Mas não é assim que funciona. Pra você ter um filho, É muita responsabilidade. Então, sistema, Sistema de educação, Como é que funciona? Se você não tem bastante dinheiro, Porque assim, Ah, tem escola pública? Tem. Tem pessoas que vencem, Estudando na escola pública? Tem. Só que a gente sabe muito bem, Que tem uma diferença, Muito grande. Você precisa estruturar. E essa estrutura, Custa dinheiro. Você precisa colocar na escola, Você precisa ter, Uma atenção redobrada. Você precisa fazer, Muita coisa. O tempo todo. Pra que esse ser, Essa pessoa, Ela se transforme em alguém, Que de fato, Vá ter uma vida plena. Então, Se você, Sabe, Acha que está na hora, Você quer ter um filho, Tenha um filho, Mas não critique as pessoas, Que não querem, Porque às vezes, As pessoas não se sentem, Fisicamente preparadas, Mentalmente preparadas, Psicologicamente preparadas. Isso é muito chato, Isso é muito triste. E a gente que é mulher, Precisa ouvir isso, Toda hora. E por incrível que pareça, Homem também. Porque o meu marido, Já ouviu muito. E é engraçado, Porque quando eu vou lá, Eu coloco, Por exemplo, Num vídeo, Eu coloco num vídeo, Uma blusa, Sei lá, Com ar de blusa, Antiga, Um ar, Como a galera gosta, De chamar de ar, Vitoriano, As pessoas ficam, Nossa, Que diferente, Nossa, Mas por que, Esse tipo de roupa? Devia ser normal, Porque as pessoas, Continuam pensando, Como se vivessem nessa época. Quando você diz, Eu não quero, Ter um filho, Não significa, Que você está dizendo assim, Ah não, Se acontecer alguma coisa, Eu vou lá, E eu vou interromper. Ou eu simplesmente vou colocar, Na frente da casa, Da primeira pessoa que tiver, Aí porque eu não quero. Ou eu vou deixar em algum lugar. Não, Significa que você, Não faz planos, Para isso. Se um dia acontecer comigo, Se um dia, Acontecer, De eu engravidar, Eu estou grávida? Eu venho aqui, Gente, Estou grávida? E aí a minha vida, Ela vai ter que fazer, Eu vou ter que fazer, Uma reforma gigantesca, Na minha vida, Porque aí a prioridade, Passa a ser, O meu filho. Vocês entenderam? E se um dia, Eu decidi, Que eu quero adotar, E eu conseguir, Nesse país, Porque essa, É talvez, A grande questão, De muitas mulheres, Não é se elas, Também vão, Ou não, Querer ter filhos, Mas muitas, Querem adotar, Às vezes, Já tem um biológico, Mas quer adotar, E não pode. Não pode, Tem medo, Tem medo, Que um dia, Alguém tire, Como eu estou falando, Aqui para vocês. Então assim, É muito difícil, O sistema de adoção, Aqui no Brasil, É terrível. Então, Muitas mulheres, Que tem mais dinheiro, Mulheres que tem, Uma condição financeira, Muito boa, Elas vão para fora, Do país e adotam. Porque no fundo, Não importa. O problema, É que uma pessoa, Quer adotar, O filho, Que ela não quer ter, Que ela projeta, Na mente dela, E que ela quer encontrar, Igual, Para preencher um vazio, Ou preencher um espaço, Que ela não conseguiu, Biologicamente. Então, Ela imagina assim, Bom, Eu sou branca, Meu marido, É loiro, Né? E eu, Sei lá, Tenho cabelo castanho, E tenho olho azul, Então, Eu tenho que encontrar, Uma criança, De preferência, Muito bebê, Recém-nascida, Com os olhos azuis, E com, E aí, Como é que fica? Para quem quer, Ser mãe, E não ter um bebê, Porque existe, Uma diferença enorme, Será que todo mundo, Que tem filho, Quer ser mãe, Ou quer um bebê? Será que essa loucura, Toda de, Eu quero dar um filho, Para o meu marido, Eu quero dar um neto, Para a minha sogra, Eu quero dar um neto, Para a minha mãe, Será que isso, Você não está fazendo, Para os outros? O maior erro, Das pessoas é achar, Que um filho, Sendo ele afetivo, Ou sendo ele biológico, Ele vai ampliar, Aquela felicidade, Que você tem, Não gente, Tenham um filho, Adotem um filho, Quando você for feliz, O suficiente, Para você ter felicidade, Sobrando, Para ver, Se aquele serzinho, Que você está querendo, Junto de você, Ele te quer, Como mãe, E que você tem amor, Sobrando, Para dar para ele, Sem esperar nada, Em troca, Porque você, Não é como se você fosse lá, Você fosse ter um brinquedo, Ah, de repente, Eu vou engravidar, Mas, ah, Mas eu queria menina, Nasceu menino, Eu vou tentar novamente, Até vir uma menina, Ou então, Eu vou adotar, Mas esse menino, É muito mal criado, Nossa, Mas eu não imaginei, Que ia ser assim, Nossa, Mas está sendo muito difícil, Porque eles não vêm, Sob encomenda, E essa pessoa, Vai passar perrengue, Com os dela, E essa pessoa, Ela vai, Muitas vezes, Ela vai reconhecer, Muitas vezes, Que você está certa, Em vários momentos, Mas ela vai tentar te convencer, Que isso é tão maravilhoso, Que não existe um momento, Que não seja maravilhoso, Já cheguei a ser chamada, Por amigas minhas, Para ficar, Meia hora com a criança, Para poder dormir, A pessoa está parecendo um panda, Claro que depois, Ela vai lembrar disso, Que o afeto é filho dela, Mas dizer que aquilo, É tão incrível, Tão maravilhoso, Não, gente, Calma aí, Aí a pessoa faz o que? Se frustra, Tudo que você pensa, Que é tão maravilhoso, Que é tão incrível, Gente, nada é uma experiência, Sabe, De uma única via, Ah, mas o que vai ser de você, No futuro, Porque, Muita gente pensa assim, Porque eu não quero ser sozinha, Na minha velhice, Porque, Gente, Se filho fosse garantia, De companhia na velhice, Não tinha tanto asilo, Por aí, A melhor coisa, Para dizer, Quando as pessoas, Ficam te pressionando, Com relação a filho, Com relação a essas coisas, Você virar para essa pessoa, Falar assim, Vem cá, Me responde uma coisa, E você? Você quer ter filho? Ah, eu tenho um filho, E quando você teve o seu filho, Você queria ter um filho, Ou você queria ter um bebê? Então, Eu só queria dizer para vocês, Que não precisa ter nada de errado com vocês, Tá? Não precisa ter nada de errado com vocês, Não tem nada de errado com vocês, Se vocês, Só porque vocês decidiram, Que vocês não querem ter filho, E vocês não tem nenhum problema, Tá? Que vocês não tenham, Uma limitação na saúde, Para poder ter um filho, E você só decidiu o que você não quer, Só que encontre uma pessoa, Que concorde com você, Que concorde com a sua forma de pensar, Para que você não tenha problema futuramente, Entende? Então assim, Isso é uma coisa que tem que ser conversado sim, Porque senão você vai ser cobrado, Depois quando você, Começar a namorar, Depois você, Tá tudo bem, Aí você casa, Aí você começa essas gracinhas, Quando você vê, Você tá engravidando, Porque você não aguenta mais, As pessoas questionando, A sua feminilidade, Questionando a sua capacidade, De ser uma mulher, Porque você não tem filhos, Isso é muito triste, Tá? Então, É uma coisa bem complicada mesmo, Se um dia chegar o momento, Em que eu tenha tempo, Que eu tenha disposição, Que eu tenha psicológico, Que eu tenha condições físicas, Condições financeiras, Que eu tenha uma vida tranquila, Que a minha vida, Seja plena, E cheia, Cheia de coisas, Boas para oferecer, Aí sim, Eu vou, Decidir trazer para a minha vida, Um ser que merece, Todo esse amor, Toda essa felicidade, Sem esperar absolutamente nada, Em troca, Porque é exatamente isso, Que tem que ser, E detalhe, Eu ainda vou dizer para ele, Querido, Você quer ser meu filho? Porque ainda tem essa, Você tem o direito, De adotar a criança, Mas a criança, Também tem que te adotar, Ela também tem que querer, Você como mãe, Também tem que querer, Você como pai, Ele não é o objeto, Que você vai lá e, Vocês entenderam? Não precisa ser bebê, Não precisa ter dois anos, Eu não sei nem que idade, Sabe, Ele pode ser, Bem crescido, Não tem problema nenhum, Porque a única coisa, Que eu vou querer dar para ele, É amor, Estrutura, E condição, Para ter uma vida boa, Uma vida funcional, Uma vida com recurso, Uma vida com possibilidade, É só isso, E dar para ele, Amor, Atenção, Carinho, Se ele vai me chamar de mãe, Vai ser uma decisão dele, Se ele vai me chamar de, Tia, Vai ser uma decisão dele, Se ele vai me chamar de, Jóia se vai ser uma decisão dele, O que ele tiver para me oferecer, Eu vou receber de bom grado, Entende? É isso, Eu só acho assim, Que muita mulher, Se descabela com esse negócio, Tem vergonha de falar, Tem medo de falar, Tem medo de se pôr para a família, A gente não tem problema nenhum, Sabe, A gente tem que aprender, Que ninguém vai chegar para você, Quando a coisa estiver pegando, E vai bater no teu ombro, E vai falar, Então vem cá, Vamos resolver junto, Porque não é assim que funciona, São muitas coisas envolvidas, É uma vida, Entende? É uma vida, Então, Isso tem que ser muito pensado, Não pode ser feito por convenção, Então, Eu decidi viver minha vida assim, No momento, No momento estou assim, Eu costumo dizer que eu estou, A gente nunca é, A gente está, Então, É, Mais ou menos isso, Estou assim, Pode ser que mais tarde, O meu pensamento mude, Pode ser, Hoje, O meu pensamento é assim, E já é assim, Por uns bons anos, Se futuramente vai mudar, Eu não sei, E muita gente vai falar, Com certeza vai, E você vai se arrepender, Também é seu direito pensar, Só que pode ser também, Que o contrário aconteça, Que você olha para a sua situação, E você diga, De fato, Acho que eu poderia ter esperado, Então, Será que eu quero mesmo? Será que é o momento? Então, Eu não sei, Tudo isso é uma questão, Tudo que envolve decisão, Opinião pessoal de cada um, É o jeito de cada um viver, Vendo o temperamento de cada um, Da forma de cada um, Não tem nada a ver com gostar, Ou não, Acho que vocês estão conseguindo, Me compreender, Então, É uma coisa, É um tema sensível, De se falar, Mas eu acho que muita mulher, Está precisando ouvir isso também, Não precisa, Gente, Não precisa ficar se escondendo, Se vocês não querem ter filho, Não precisa arrumar motivo, Para não querer ter filho, Já está igual, Aquela questão de que a pessoa engorda, Ela falou que ela está, Com problema de tireoide, Qual é o problema em engordar, Você engordou, Você emagreceu, Você engordou, As coisas são assim, Entende? Você só, Só é, E você cuida, Se você quer ter filhos, Você vai cuidar, Para ter filhos, Se estruture para ter filhos, Se você não quer ter filhos, Cuide para não ter filhos, Se você engordou, E você não, Não está gostando, Vai lá, Procure uma ajuda, Procure um médico, Um nutricionista, Se você está emagrecendo demais, Faça a mesma coisa, Mas não precisa ficar inventando desculpa, Ou, sabe, Resposta pronta e moralista, Isso é muito chato, Tá? Só, Pelo amor de Deus, A vida é muito curta, Para se prender em tudo isso, Porque depois, Tudo isso, É só uma questão, De ponto de vista, Gente, Só uma questão, De ponto de vista, Hoje, Eu mostrei para vocês um pouco, Da minha rotina de trabalho, Como é, Como funciona, É pesado, Agora eu vou tentar comer alguma coisa, E ainda tem bastante coisa para fazer, Seu blog ainda vai pôr ar hoje, Então, É muito bom, Gente, E mais uma vez, É maravilhoso o sorriso de um bebê, O cheiro de um bebê, A presença de um bebê, Só que eles merecem, Muitas vezes merecem muito mais, Do que a gente tem a oferecer, Hoje eu não teria para dar, Para um serzinho desse, Tudo que ele precisaria, Que ele mereceria, Então, Essa é a, O motivo, É a escolha que eu tenho, E, Eu me sinto bem com ela, Então, Por favor, Sintam-se bem também, Com a escolha de vocês, Tá bom? Vai ser bom para você, Vai ser bom para a sua vida, E quem sabe, Você, Você pensando em todas essas coisas, Vai ser muito melhor até, Para o seu filho, Porque de fato, Você vai fazer isso conscientemente, Você vai, Você vai ter consciência, Do que você, Tá fazendo, Que é uma grande coisa, Talvez uma das maiores, Só que isso não significa, Que é para todas as mulheres, Que isso serve, Para todas as mulheres, Que todas as mulheres, Têm esse dom, Então, Existem poucas mães, E muitas genitoras, Então, Para não ser uma genitora, No momento, Eu fico, Assim, No momento, Estou, Não querendo filhos, Tá? Porque nada permanente, Nessa vida, Então, No momento, Essa é a minha posição, Porque eles são especiais demais, Para receberem qualquer coisa, Tá bom? Beijo para vocês, E a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, Obrigado.